Galera, estou aqui no Rainbow Friends, aqui no Roblox, e eu estava vendo quando que saiu a última atualização aqui, e eu descobri que saiu a nova atualização exatamente hoje, galera, isso mesmo. E nessa atualização aconteceu algumas coisas que eu vou estar falando aqui pra vocês, tá bom? Mas eu já posso falar logo aqui no começo do vídeo também, que nessa atualização saiu aí nada mais, nada menos do que o Monstro Roxo. Ou seja, nessa atualização, o Monstro Roxo, ele sai do duto, mas pra isso daí tem que conseguir um novo final, né? Um novo final que isso acontece, nossa, calma, o que que tá acontecendo? Calma. Ah, tudo bem, é só fazer isso daqui, eu consigo vir por aqui. É sério? Ah, eu não sabia que isso daqui funcionava. Corre, 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 corre! Eu pensei que ele ia vir aqui de novo, mas não, ele não veio. É o Monstro que aparece aqui, ó, que eu tô falando, tá bom? Ele teve a nova atualização com o novo final e ele sai do duto, tá bom? E galera, tem como entrar aqui alguém, sabe? Eu não sei, talvez é um novo final ali ou não. Se alguém souber, comenta aí, tá bom? Mas beleza, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, vamos ver, vou coletar o que eu preciso aqui, deixa eu ver aqui, beleza, pronto. Eu consigo coletar 10 aqui de uma vez sem eu precisar, por exemplo, coleto um, aí eu vou, entrego, coleto outro, vou, entrego, entendeu? É, então vamos procurar aqui, porque eu tenho 6, consigo mais alguns aqui. Deixa eu ver, na verdade, deixa eu levar, porque falta bem pouquinho e talvez as pessoas já estão com o tanto que tá faltando. Ou eu mesmo já estou, deixa eu ver, não, eu preciso de 9. Calma, deixa eu ver aqui, vai faltar 2. É, exatamente isso. Beleza, conseguimos completar aqui, foi bem rápido aqui agora, hein? Beleza, é que o pessoal sabe jogar, né? Por exemplo, é que tem muitas pessoas que não sabem ainda, mas estão aprendendo, mas não tem problema. Olha, por exemplo, essa pessoa já conseguiu completar o mapa 7 vezes, né? Mas beleza, calma, deixa eu ver aqui, tudo bem, tudo bem. E galera, é o seguinte, vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação antes de eu chegar ali, tá bom? Valendo, quero ver quem vai conseguir, vamos, calma, pronto. Se você conseguiu, você conseguiu, é, você foi muito rápido, tá bom? Mas beleza, muito rápido mesmo, porque eu consegui ir naquele local muito rápido, né? Mas tudo bem, deixa eu ver, ó. Agora apareceu aqui mais um novo, calma. Beleza, ó, o que eu quero falar pra vocês também, é que pra conseguir que aparece aquele, que o monstro roxo sai do duto, tem que conseguir o final secreto. É no final secreto que acontece isso daí, porque teve a nova atualização, tá bom? Mas se eu não conseguir o final secreto, do mesmo jeito eu vou conseguir mostrar pra vocês qual que é esse monstro... Como é que é o nome? Esse monstro roxo que eu tô falando, tá bom? Deixa só eu fazer o seguinte aqui... Não! Sai daí, sai daí! Nossa, quase! Nossa! O que que foi isso daqui? Quase não dá muito certo. Eu consigo sair aqui? Não, pensei que aquilo dali era uma passagem secreta também, mas não é. Deixa eu fazer o seguinte... Deixa eu ver o que que tá acontecendo aqui, galera. Beleza, beleza, pronto. Olha, eu tenho que... Aonde eu tenho que ir? Aquele local que eu tava indo e não deu muito certo, eu tenho que ir pra lá. Porque eu acho que eu vou encontrar bastante disso daqui. Acho que alguma pessoa já foi aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. É, o pessoal já passou por aqui. Então... Eu acho que não vai ter mais nada aqui do que eu preciso pra coletar. Na verdade... Será que o pessoal já não coletou todos que tava faltando? Deixa eu ver. Calma. Deixa eu ver aqui. Nossa, olha quem que tá ali. Do nada eu encontrei com ele aqui. Deixa eu ver. Aqui, às vezes, sempre aparece também. Mas agora não apareceu, né? Não, agora não. Beleza. Falta... Ah, falta bem pouquinho. Na verdade, falta quatro. Ah, conseguimos. Nossa, só foi eu falar que tava faltando quatro. Já conseguimos. Galera, tá muito rápido. Calma. Hum... Alguma coisa está acontecendo aqui. Quem que está mexendo aqui, eu não sei. Beleza. Vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Nossa, isso daqui é 1.200. 1.200 é quantos? 1.400 Robux, mais ou menos. Muito caro, né? Não sei se compensa comprar, não. Beleza. É. Tudo bem. Vamos ver. Já vai começar aqui, ó. Vamos... Calma. Isso daqui funciona? Eu ia falar, deixa eu esperar. Eu queria ver se funcionava aquilo ali, mas eu acho que não. Olha, tá falando que agora é a última noite, né? É, agora é a última noite e eu tenho que conseguir o final secreto. Se eu não conseguir... É... Não conseguir. Porque é difícil, galera. Aqui, ó. Tá vendo o monstro roxo que aparece aqui? Ele sai do duto nesse final secreto, tá bom? Deixa eu ver. Beleza. Vamos, vamos. Mas o final secreto não é agora. Ainda tem que fazer mais algumas coisas. Deixa eu ver. Tá tudo bem por aqui? Beleza. Calma, não apareceu ali. Ele sai do duto no final secreto. Primeiro tem que chegar no final secreto. Acho que é o próximo agora. É o final secreto. Eu não sei muito bem como é que funciona. Não, não, não. Calma. Deixa eu ver por aqui. Nossa, quer ver que vai aparecer aqui? Ou não é agora que ele aparece? Eu acho que não é agora. Eu não sei, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, não acredito. Não tem o que eu preciso aqui. Beleza, galera. Vou fazer o seguinte. Alguma pessoa foi encontrada. Deixa eu entregar isso daqui que eu encontrei. Tenho que tomar muito cuidado para não me encontrar aqui também. Não, rápido. Ele vai passar aqui. Nossa, eu acho que eu consegui. Eu acho que deu certo. Deixa só eu levar isso daqui, ó. Nossa, olha quem que eu encontro do nada. O que é isso? Eu nem sabia desse local. Consigo sair daqui? Calma. O que é isso? Vocês viram? Aconteceu alguma coisa. O que eu fiz? Ah, beleza. Calma. Como é que eu saio daqui? Calma. Está tudo bem por aqui agora? Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Agora está tudo certo. Pronto. Está faltando. Quantos? Três. Agora eu não sei se ele... Aqui, ó. Tem mais um aqui. Rápido. Calma. Será que ele já passou ali? Já. Calma. Tem mais um aqui, ó. Que eu não vi. Aí vai faltar mais um. É. Isso mesmo. Tem onze mais dois. Agora falta mais um. Vai saber se alguma pessoa já encontrou. Aqui, ó. Está com essa pessoa. Boa. Pronto. Vamos conseguir. Quer dizer, estamos conseguindo. Calma, calma. Beleza. Nossa, agora para conseguir o final secreto é mais difícil. Eu vou tentar, mas se eu não conseguir, do mesmo jeito, vocês vão ver qual que é o novo... Como é que é esse monstro roxo aqui, tá bom, galera? Porque tem um outro mapa aqui que eu consigo mostrar para vocês como é que é isso daí. Vamos só ver se vai dar certo. Calma. Beleza. O que é isso? Ah, é uma luz. Consigo subir aqui? Não. Com certeza não. Galera, não consegui ali mostrar para vocês, mas olha aqui, ó. Aqui eu vou conseguir. Esse daqui é o monstro roxo do Rainbow Friends. Olha isso, galera. Mas calma. Aí vocês vão falar, ah, tudo bem. Mas olha isso daqui. Calma, calma, ó. Beleza. Agora, olha isso. Galera, o que está acontecendo aqui? Mas esse daqui é o monstro roxo do Rainbow Friends, que ele aparece no final secreto, tá bom? É, vocês viram que não é tão fácil. Eu tentei ali, mas não consegui, galera. De verdade mesmo, eu tentei, tentei. Mas não consegui ali. Porque é um pouquinho difícil mesmo, mas aqui eu consigo mostrar para vocês como é que é, tá bom? Porque é o que eu falei para vocês. Ali na atualização que teve, ele sai do duto e aí a gente consegue ver ele desse jeito aqui, tá bom? E comentem o que vocês acharam, beleza? Olha isso. O que está acontecendo? Ele desse jeito aqui, ó. Eu achei mais diferente. Sei lá, mas tem ele desse jeito aqui também, olha. O que vocês acharam, galera? Comentem aí, beleza? Calma, deixa eu ver aqui, ó. Beleza. É que desse jeito aqui eu não consigo ver muito bem, né? Olha isso. O que que está acontecendo? E tem ele desse jeito aqui também, ó. Beleza, né? Mas é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.